Primeiro-ministro, está em um encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana. Está em um encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta-semana. Está em um encontro semanal com o presidente da República, o governo se decide usar a vacina farmacêutica AstraZeneca que vacina a população Timor-Leste. O governo se envolve a dúvida com a vacina AstraZeneca que recomenda a Organização Mundial de Saúde que a vacinação a população Timor-Leste. A vacina é a Organização Mundial de Saúde que não é que está em dia de batismo, mas é AstraZeneca. Mas bem, AstraZeneca, mas bem, e há informações que perturba a gente. A gente se vê em Espanha, a gente tem que ter 5 hectares, a gente tem que ter um problema, a gente tem que ter um problema, e em Portugal tem que ter um problema, e na África do Sul, a gente tem que ter uma eficiência, pronto. Então a gente se dúvida, por isso que o Conselho de Ministros é o que decide. Torma Tandrua, que afirma que o Orsonidadão Executivo se continua a recolher a informação relacionada à vacina COVID-19 e o uso farmacêutica AstraZeneca. Então o uso para continuar a recolher a informação da Organização Mundial de Saúde, e há um encontro, o uso encontro da Organização Mundial de Saúde, para ser garante para isso, que a vacina não é dia. Só que se vamos atender que a vacina não é função toda a importância, porque a vida é uma situação grave. A gente tem que evitar a vacina, a gente tem que evitar a vacina, a vacina não é uma vacina para o hospital. Então a gente tem que ter certeza, antes a gente teve decisão, a gente tem certeza, porque se a senhora AstraZeneca não tem que ter uma eficiência. eficácia, eficiência, eficácia.